A polícia militar em Nanuki, no Vale do Mucuri, foi atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio e teve que mudar o foco para a apreensão de drogas. Uma casa no bairro Santa Helena foi cercada pelos militares e no ponto de venda dos entorpecentes havia três suspeitos que foram abordados e presos. Foram apreendidos 14 pedras de craque, 308 buchas de maconha, duas sacolas cheias com a mesma droga fracionada e mais de R$ 700 apreendidos além de quatro aparelhos celulares. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.